A nona sessão do ano da Câmara Municipal de Vereadores aqui do município de Sinop aconteceu com a presença de 14 dos 15 vereadores. Diversos assuntos foram discutidos, dentre eles, moção de aplauso a reconhecimento àqueles que já fizeram história pelo município de Sinop. Eu estou me sentindo muito feliz pelo fato de ser uma pessoa que veio para Sinop. Eu cheguei aqui em 1995 e no decorrer desse período eu desenvolvi meu trabalho jornalístico enquanto jornalista e também como escritora. E com o passar do tempo eu consegui mostrar o meu trabalho e com isso recebi, graças a Deus e a vontade dos vereadores de Sinop, o título de cidadã sinopense. Eu realmente fico muito feliz e lisonjeada em poder ser uma sinopense. Porque eu sou nordestina, eu sou paraibana, eu nasci na Paraíba e vim para Sinop e aqui nesta terra eu fui acolhida e consegui fazer a minha carreira profissional e tenho o reconhecimento da população. Eu fico muito feliz por isso. Sinto muita alegria, uma honra muito grande, sou feliz. Para ter esses filhos que eu tenho, maravilhosos, para ter três, né? Nossa, sua mãe maravilhosa, orgulhosa. Sou muito feliz, graças a Deus. Como a senhora vê hoje essa atitude do vereador Célio em levar ao público o reconhecimento da importância da senhora? Nossa, ele para mim é muito importante, o Célio. Uma coisa que ele fez que eu não esperava que ele ia fazer para mim. Há muitos anos eu conheço ele, eu gosto muito dele, mas fiquei maravilhosa. Estou feliz que ele nem sabe. Realmente nós tivemos uma passagem curta, mas nós aproveitamos todos os dias que nós estivemos nessa casa e nós procuramos, além de fazer algumas indicações, pedir, solicitar, fazer alguns requerimentos, nós também tivemos essa preocupação em homenagear aquelas pessoas que acreditaram nessa cidade. Dentre elas, a dona Gema Dal Bosco, uma pessoa pioneira, chegou aqui no ano de 76, com quatro filhos, dentre eles três envolvidos na política de o seu Dal Bosco, que foi deputado estadual, Dilmar Dal Bosco, que continua exercendo o cargo de deputado estadual, e hoje o Bílio Dal Bosco aqui no Legislativo com o cargo de vereador, fazendo um excelente trabalho para o crescimento não somente de Sinop, mas do estado de Mato Grosso. Então a gente tem que homenagear quem realmente, de fato, fez história e faz história. com o nosso município, para que Sinop se torne essa cidade referência no norte do estado de Mato Grosso. Vereador Billy, como o senhor se sente vendo esse reconhecimento por parte da sua mãe ao vereador, colega aí? Nossa, é um prazer muito grande ter o Célio fazendo essa propositura, essa homenagem aos pioneiros. Nós fizemos uma mudança agora na lei orgânica, valorizando mais ainda os pioneiros, não só os pioneiros desse Sinop, mas sim do estado de Mato Grosso. E essa homenagem que o vereador Célio fez à nossa família, em especial à minha mãe, é uma homenagem que não tem palavras para defini-la, mas eu acho que o Célio teve o discernimento à sabedoria de buscar os pioneiros. No pouco tempo que passou aqui, o Célio deixou o nome aí já nos anais da Câmara Municipal. Eu tenho certeza que o Célio, em breve, voltará mais para cá com esse conhecimento que o Célio tem e esse resgate dos pioneiros, que eles que fizeram a história de Sinop. Então, para nós, eu em especial, estou lisonjado, eu tenho certeza que a nossa família toda está agradecida ao Célio e, mais uma vez, deixar aqui um abraço ao Célio por essa propositura que nos deixou, eu principalmente, muito emocionado. Obrigado. Obrigado.